Então, continuando aqui o vídeo 2 de hoje, o que nós vamos ver aqui? Os principais conceitos chaves dessa aula, né? Então, glicose vira peru, né? E após a oxidação do peru, ela vai entrar lá na mitocôndria e fazer o ciclo do ácido cítrico. Nossa, professor, não era ciclo de Krebs? Era. Matamos o Krebs agora. O termo aqui mais adotado hoje em dia é ciclo do ácido cítrico. Mais uma que vocês aprenderam comigo. Completa a oxidação, que produz energia a partir de moléculas orgânicas, tudo bem? E daí, outras etapas, a da fosforilização oxidativa e que a gente vai debater. Então, nós vemos aqui, dos conceitos gerais aqui, o que a gente vai ver que é muito importante. Então, tem alguns conceitos que a gente vai debater, para aprender, vocês já aprenderam que respiração não é o que você faz aí de inalar e exalar o oxigênio, isso aí é ventilação. Respiração aqui no metabolismo é a produção de energia, tá? Então, existem três rotas da respiração, três rotas, três caminhos que a nossa famosa glicose segue para produzir lá no final e gerar lá o famoso ATP. Quais são essas rotas, professor? É a glicólise, que acontece aonde, professor? Vocês irão ver no citoplasma. O ciclo do ácido cítrico, que nós acabamos de decretar a morte do ciclo de Krebs. Virou o quê? Ciclo do ácido cítrico. E a fosforilização oxidativa, que ocorre aonde? Todo mundo sabemos que a organela responsável lá pela produção de energia é a mitocôndria. Mitocôndria, né? É lá na mitocôndria que acontecerá o ciclo do ácido cítrico, falecido Krebs, e a fosforilização oxidativa. E também veremos algumas coisinhas de fermentação, de fermentação. Aqui alguns conceitos, ó. A energia armazenada é aquela nas moléculas orgânicas dos alimentos. Então, tem energia armazenada nas moléculas, tá? Elas dos alimentos, elas vêm fundamentalmente do sol. Isso aqui é um negócio maravilhoso. A energia armazenada nas moléculas orgânicas dos alimentos vem fundamentalmente do sol. Então, o ATP, o deus sol maravilhoso, é ele que dá a energia que está presente aonde? Nos seus alimentos. E esta energia que veio lá do sol, nós sabemos que o sol é uma estrela lá, muito quente, radia luz ultravioleta, aquela coisa lá. E isso daí, essa energia solar é convertida lá no alimento e é armazenada lá, na forma de molécula orgânica. A energia flui para dentro de um ecossistema, como luz solar, e sai como calor. Ai, que maravilha. Por outro lado, os elementos químicos essenciais para a vida são reciclados. Fotossíntese gera oxigênio em molécula orgânica, utilizados pela mitocôndria de eucariotes, no caso nós, né? Como combustível para a respiração celular. E vocês já aprenderam que respiração significa produção de energia e não mais ventilação, certo? Os produtos que sobra desse tipo de respiração, de óxido, de carbono e água, são as matérias-prima para fotossíntese, certo? E olha aqui, ó, vida é trabalho. As células vivas requerem um aporte de energia a partir de fontes externas para realizarem suas diversas tarefas. Então, acesso às células. Nós não somos uma planta. Nós precisamos o quê? Obter energia. E como que nós obtemos energia? Através de fontes externas, que são os alimentos, tá? E por quê? Porque a gente ingerindo esses macronutrientes, nós podemos sintetizar polímeros, bombeamento de substâncias através de membranas, movimentos e produção de energia, certo? A girafinha ali na figura obtém energia para suas células se alimentando de plantas, como alguns animais, alimentos de outros organismos que se alimentam de plantas. Então, não precisa você comer a planta. Come a girafa, que a girafa comeu a planta e a energia da planta está na girafa. Quando você come a girafa, a energia da planta virou girafa e a girafa que você come passou a energia para você. É o que a gente faz, né? A carne é um alimento extremamente rico e contém todos os aminoácidos essenciais. Então, não precisa ficar procurando muita fonte. Vamos comer os alimentos criados e desenvolvidos por Deus, né? É tudo aquilo que você tem na feira, com exceção do pastel, né? Você pode comer frutas, legumes, saladas, carne, o arroz, desde que dá uma controlada na quantidade. E exclui da vida de vocês tudo quanto é coisa que vem embalado, industrializado. Faça isso durante 30 dias. Se você não melhorar a sua vida, eu passo você de ano fácil. Bom, continuando aqui, vocês observaram ali o que eu falei. No ecossistema, vem a luz, sol lá, manda energia luminosa. E lá as plantinhas, através de fotossíntese, presente lá nas organelas chamadas cloroplastos, elas produzem moléculas orgânicas. No caso, o amido, no caso, alguns lipídeos, e aí por diante, e proteínas e tal, e liberam oxigênio. Essas moléculas orgânicas a gente ingere, ele é quebrado no intestino e utilizado lá na mitocôndria para fazer a respiração celular e produzir o que? ATP e energia. E o ATP, então você tem energia luminosa virando energia térmica, né? Porque quando você faz força, você gera energia térmica. ATP fornece energia para a maioria do trabalho celular. E isso aqui gera o que? Gás carbônico e água. A gente libera gás carbônico e água. E esse mesmo gás carbônico e água é pego lá pela plantinha, no ecossistema, e vira um ciclo. Isso aqui a gente chama de fluxo de energia e reciclagem química dos ecossistemas. Então a energia flui para dentro de um ecossistema, como luz solar, está aqui, e fundamentalmente sai como calor aqui, ao passo que os elementos químicos e essenciais para a vida são reciclados. Olha que maravilha!